Música O Ministério do Esporte quer que a população brasileira acompanhe o andamento das obras para a Copa do Mundo nas 12 cidades-sede que vão receber os jogos. A equipe da redação da NBR mostra pra você imagens das reformas em arenas, portos e aeroportos. Veja! Curitiba, a cidade conhecida pela eficácia do sistema de transporte e pelos belos pontos turísticos vai sediar quatro partidas da Copa do Mundo de 2014. Mais da metade da reforma do estádio Arena da Baixada já está pronta. Música Do sul para o norte do país, a Arena da Amazônia em Manaus alcançou em janeiro deste ano 52% do previsto no projeto, com capacidade para 44 mil torcedores, o estádio foi orçado em 515 milhões de reais. Música Chegou a hora de conferir como estão as obras do Estádio Nacional Mané Garrincha aqui em Brasília. Essa estrutura terá capacidade para 70 mil torcedores. Música Em janeiro, 89% das obras estavam concluídas. A entrega da Arena está prevista para o dia 21 de abril de 2013, aniversário de 53 anos da capital federal. Música Nosso tour termina em dois estádios já inaugurados. A primeira Arena a ficar pronta foi a do Castelão, em Fortaleza. Música E o Mineirão foi o segundo estádio a ter as obras concluídas. Na Copa do Mundo, Belo Horizonte vai receber seis jogos, incluindo uma das semifinais do Mundial. Todas essas imagens estão disponíveis no Portal da Copa. É uma série de vídeos produzidos pela equipe do Ministério do Esporte, que mostram a evolução das obras do Mundial em cada uma das 12 sedes. Música 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 Música